e fala meus amigos beleza tranquilo Martim Def iniciando mais um vídeo aqui no canal para vocês e hoje chegamos já em Belo Horizonte meu amigo pois é estamos aqui na Dream Space o nosso velhão tá ali no trato nele estamos aqui no Lava Jato em BH um amigo nosso estamos ali com os melhores polidores aqui de Belo Horizonte da garagem watch é parceiro dele aqui esse Lava Jato vou deixar o Instagram aí no na descrição para vocês galera estamos aqui vamos dar aquele trato no carro que primeiramente antes de subir o stage 3 nele nós vamos fazer o embelezamento do bicho né essa nave aqui ela tá já com ppf né que na frente eu já coloquei não sei se dá para vocês verem aqui ó tá vendo a diferença aqui esse é um ppf aqui é full ppf né para gente que gosta de acelerar é muito bom a gente está colocando porque evita aquelas pedrinhas né tá dando ficando a pintura do carro e hoje o que que nós vamos fazer a gente vai descontaminar a pintura que eu acredito que o Gustavão já descontaminou tá ele tava aqui passando a clibar cliber sei lá como é que fala é esse nome aí e nós vamos agora entrar com polimento né vamos polir o carro inteiro ele tá com algumas manchinhas não não sei se dá para ver aqui mas ele tá com algumas manchinhas aí de chuva ácida né vamos dar um um trato aqui no black piano também porque não mais uma polidinha aqui de leve para ficar daquele jeito e logo vou voltar com vocês aí o carro já daquele esquema brilhante eu vou voltar com vocês aí então Obrigado. O carro finalizado, né? Acabamos de vitrificar o carro inteirinho. Primeiramente a gente fez o passo a passo da descontaminação e depois veio o polimento, né? Aí depois do polimento veio a vitrificação. Olha só pra vocês verem o resultado desse carro, como é que ficou o trem de doido. Muito assim, o brilho tá muito forte né? Além de realçar o brilho do carro a vitrificação diz que protege, né? Muito. De interpéries, né? E tá aqui, cara. Fiquei muito satisfeito, gente, com esse resultado desse carro. Com esse polimento aqui. Ficou show de bola. A gente deu uma pulidinha nos Black Piano. Passamos, vitrificamos aqui tudo também. Então você que ama e cuida que gosta do seu brinquedo que gosta do seu brinquedo conselho demais, tá? Eu vou pedir aqui o profissional aqui, o Gustavo pra falar com a gente aqui qual o vitrificador que ele usou né? A duração e a importância também porque eu tô falando aqui eu sou leigo igual vocês, né? que eu falo assim não entendo desse assunto, né? Igual um profissional. Então tá aqui o Gustavão aqui. Fala, Gu. Bom demais. Beleza. Então, galera. Nós usamos o Nazion ZR53 ele é um 9H a dureza dele é bem específico com a duração de 3 a 5 anos dependendo dos cuidados pra esse carro que é um carro de alta velocidade e acaba pegando algumas apedrejos do asfalto umas pedrinhas algo do tipo esse Nazion ele acaba aguentando ali segurar um pouco o impacto na pintura no verniz então traz uma certa proteção pra altas velocidades e pra um carro esportivo como esse e sem falar no brilho, né? O brilho é específico o vermelho o Nazion ele trabalha muito na questão do carro mais colorido o carro preto azul vermelho eu particularmente acho que ele fica com a finalização a qualidade bem acima dos demais que eu trabalho então é isso aí a gente fez o trabalho hoje deu um trabalhinho a gente usou três etapas de polimento e com produtos importados e pra trazer esse brilho trazer esse resultado legal o Marquinho acho que ficou bem satisfeito e eu agradeço ele a oportunidade pra estar aqui em Berzões fazendo o serviço conosco é isso aí galera estamos aqui saímos lá de Brasília viemos aqui atrás do melhor Gustavão você que é de BH quer entrar em contato com ele vou deixar na descrição o Instagram dele e eu vou falar pra vocês meu amigo pensa num trem arrumado agora o jetão vai estar protegido e prontinho pro stage 3 que tá vindo aí outra coisa gente se liga aí nos vídeos aí que vai ter vídeo do passo a passo do do Bitello ganhando turbina nova e os outros open grades que eu já mostrei pra vocês aqui afinal vou mostrar pra vocês de novo tá aqui olha o brilho desse carro galera sensacional né loucura tô doido pra ver no sol gente tá aqui os upgrades segura a onda galera ansiedade tá grande mas segunda-feira vai tá internado e essa semana tem vídeozão no canal aí do projetão nossa aí se você não é inscrito se inscreve no canal deixa o joinha se curtiu aí quem ama curta viu galera conselho demais entra em contato com o Gustavão aí e bora pra cima até o próximo vídeo valeu galera